José Maria Neves afirma que ainda não foi notificado pela Comissão Parlamentar do Inquérito do caso Casa para Todos para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o assunto, mas assegura que o presidente do MPD e o primeiro e primeiro-ministro deve explicar claramente quais as pretensões do partido sobre o projeto Casa para Todos. Veja, são questões que eu não comento, mas eu acho que é uma pergunta que devem fazer ao presidente do MPD e primeiro-ministro para saber qual é a estratégia do movimento para a democracia em relação a essas questões institucionais e que têm a ver com a democracia, as liberdades e o desenvolvimento do país. Mas o presidente está claro para ir prestar esclarecimentos caso for necessário? Veja, a questão ainda está no Parlamento, ninguém disse nada ao presidente da República e não quero antecipar absolutamente nada. Eu falarei sobre essas questões em momento oportuno.